Eu marco ali, às vezes, o diário, dou uma olhada no diário e 60, né? Certo. Aí nos 60 eu fico meio em dúvida, porque ali no diário ele abriu na gama, né? E aqui nos 60 ele tem esses fundinhos aqui também. Então, beleza. Então ele abriu abaixo do fundo. Ah, não. Então, beleza. Então ele pode fazer o quê? Fazer esse movimento, buscar aqui, né? De repente, para voltar a cair. Agora, se ele ganha esses pontos de pullback, ele tende de voltar a subir. Ô, Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu não considera tanto esses pontos aqui? É mais pelo 50% do movimento? Não, considero sim. Se ele respeitar ali, a gente procura padrão ali nesse ponto. Levelzinho aqui, né? Só que nesse tipo de configuração, talvez o fundinho do 5 seria mais interessante. Sim. Vamos lá. 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 Informação que o Candel 1 deixou pra gente Ele rompeu o topinho Porém Respeitou o fundinho Ou seja, ainda está numa região de pullback Certo? Exato Por isso que eu falo Esse Candel aqui é arriscado Procurar alguma coisa Porque ele pode negar Ele pode continuar Fazer uma porrada de coisa aí As vezes eu estava quebrando a cara Nos dois minutos, por exemplo O Candel 3, no 2, negou Sim Só que ele tem essa fibinha nele mesmo Tem E aí as vezes eu acabava tomando É, mas aí o que você pode fazer? Espera Você enxergar a operação aqui Aí você vê lá Tá dando uma confluência legal? Tá Então, beleza Aí se ele te adiantar alguma coisa no 2 Você já pode bater Por quê? Você viu aqui Do contrário Deixa ele chacanhar lá Só acho que você vendeu um pouquinho adiantado Nesse caso, o que seria bom? Ele testar o ponto do rompimento Da negação do topo aqui Porque se ele resolve ir direto Para os 50% Ele pode voltar a subir aí Entendi Agora seria um ponto legal Para você bater E é mais ou menos um tal stop Pois é Que daí você fazia o quê? Deixava o teu stop aqui E por que ele ainda pode subir? Porque pode estar vindo daqui ainda Aí se esse cara faz isso Volta para dentro do topinho Fica mais top para fazer a venda Aí é tipo assim Parece o enxugado que ele deu É, mas agora deixa Agora já foi, velho Beleza Mas agora se você deixar o stop aí Ele pode tirar de novo Você vai ter que deixar em cima É Cristóvão e Galita Estão pelo menos um parcial na minha Eu vejo nas operações Que eu bato muito mal Às vezes eu adianto demais É, ali você adiantou muito Porque se você tivesse pegado no ponto certo Você já estaria com um parcial no bolso aqui já Sim Sem muita pressa Caiu fora, né? É Espera Você já estava protegido Espera a esquerda aí Vamos ver só se o dois não fecha para dentro ali Se o dois fechar para dentro A gente sai fora Diego, eu observo você que o Kendall fechou acima do rompimento Ele está fazendo esse teste de rompimento Para dar continuidade de alta talvez, né? É, pode ser sim Pode ser sim Eu só estou falando para ele insistir Porque por causa disso aqui, ó Ele está vindo desse 50 aqui O certo mesmo seria ele romper o topo, né? Ele parou ali no meio do caminho Pode ser só teste de rompimento? Pode Mas já que está com a máxima do anterior Isso Não rompeu nem o anterior, né? Ele respeitou o dois, não respeitou? Respeitou o dois Respeitou Bom É uma venda curtinha aí O pessoal sabe o curtinho É, não, então Por isso que dá para tentar deixar, entendeu? E o... Ô, irmão Então, a parcial tirada aqui Ele violinou o dois? Como é que é? Ele violinou o dois? O que não tem? Violinou a mínima do dois? Não Se tivesse violinado Ele tinha pego, parcial Não violinou não Providinha vindo ao número 4 Boa Boa, porque tu falou, cara Eu, na minha visão ali, ó Se eu tivesse, por exemplo Perfeito solinho Eu teria zerado esse 3 Porque para mim já tinha ido, entendeu? Por mais que o meu stop É, ele está vindo do 50% Ele, pelo menos, ele tinha que romper o quendo anterior Eu não sei se rompeu ou não Mas dá para ter esperado um pouquinho aí O stop estava protegido ali Na dúvida, eu ainda segurava um pouquinho, ó Beleza Ficou aprendizado aí agora Diego, no caso O próprio dois tinha a obrigação de romper o quendo um Assim que ele chegou no comeback Para realizar o rompimento de topo Seria o dois Esse quendo que tinha que Ter a obrigação de romper o topo? O um? É, o dois O que ele tinha que fazer? Já que ele tinha o um romper o topinho O dois tinha que estar Na verdade, tinha que ter dado continuidade, certo? Fechado assim Para continuar Aí, tipo assim Ele não deu conta Só que Ele fechou ainda em cima do 50% Então, cai-se a probabilidade do 4 Do 3, desculpa Poder subir Só que ele também deixou um ponto de negação Por isso que eu falei que ali O teste poderia ser bem relevante, né? E aí Ele acabou testando lá para cima Ameaçou de cair Só que voltou, né? Voltou a querer subir ali Só que não ganhou As máximas Então Abre a possibilidade do 4 Voltar a descer Por mais que ele tenha parado Essa é uma dúvida que eu tenho Talvez o pessoal aí também tenha Por exemplo Estava considerando muito esse ponto aqui, entendeu? É, não Então Como o amigo falou ali Ele tinha dito Ah, esse aqui pode ser o rompimento agora Para voltar a testar e subir, né? Sim, sim, sim Tinha essa possibilidade, sim Quando que tu desconsidera isso aqui? Tipo, nessa situação Porque vem de 50% E não rompeu isso? É A única coisa que podia ajudar a gente Na operação que a gente já estava Era essa situação aí Ele veio do 50% E não rompeu Você estava com o stop aqui O que ele não podia fazer? E rompeu o quendo anterior Como ele não deu conta de chegar lá Tinha possibilidade de voltar a fazer para o back Tá Tá, entendi Beleza E quando ele não toca exatamente nos 50% Tu considera um teste também? É, não Eu preferia que ele tivesse Vindo mais para cá Para comprar Ah, talvez Esse que é esquisito Era aquele lá mesmo Mas lá Lá pelos 60% Isso não pode ser Podia ser tudo Não abriu nada Dos 60% Porque ele fechou Abriu abaixo, né? Foi, foi Exatamente Foi a leitura que ele fez inicial lá Então, isso aí Aí o 2 e o 3 Ele espalhou O movimento de alta Vendendo no... Aí, ó Tá, aqui, ó Foi lá O dia que tu falou, Diego Caraca Ele não tinha testado ainda, né? Safado Aqui, aí você vai vendo Essas confluências Rompeu Pode estar fazendo para o backzinho Já para continuar o movimento Entrou para dentro Esse gatilhinho Aqui vai ficar meio esquisito, né? Apertar o trem aqui, Diego Você que sabe Faz o que você faria mesmo, tá? Tem eu não Coloca a fila aqui, ó Para você entender esse movimento O que pode ser Porque esse candle Ele esticou muito, né, cara? Ele ficou em cima da linha Então, pelo menos, o back nele Não, tem Tá certo Tem eu não Porque eu pensei que a venda no 2 Tudo bem Ela acontece Mas ela era muito arriscada Não, não No 2 não existe Tá bom Desculpa, desculpa Eu confundi o nome Imagina, imagina Imagina, cara Então, fechou Desculpa aí eu pegar no meio do caminho Eu não vi Eu vi que ele entrou vendido Mas eu não vi em que momento Não, ainda na hora eu até falei Por que que não pode fazer nada nesse candle? Justamente porque ele podia negar Podia fazer qualquer coisa aí Beleza Obrigado, viu? Ó, venda boa Você pegou aí, viu, Matheusão? Confirmou o rompimento de fundo Voltou a testar aí E esse cara agora tem que continuar o movimento Eu fiz a venda também pelo 2 É, pullback é perfeito, né? Isso E negou ainda, né? É É, aqui ficou super desenhado, né? Pullback, negação Teste de negação Aqui pro fundo Eu só não sei Eu te pergunto aí A parcial É, a parcial estaria aqui Na mínima do 6 Se ele tá vindo desse pullback Ele tem que romper agora o 6 aí Isso Beleza É que eu fiquei meio assim Porque Esse cara já foi no 50% desse cara aqui E não rompeu, né? Isso Ah, sim Mas ele ficou abaixo do fundo, né? Sim, sim Igual aí, Matheusão Você teve o rompimento, né? Do candle Ele fez o que tinha que fazer O outro que ele precisa fazer Continuar abaixo, pelo menos, né? Sim O rompimento Que tu fala De qual que é Do dia 5? Do 6 aí Do 7 com o 6 Ah, tá Do 7 com o 6 Confesso Se ele violinar Se essas mínimas aqui Talvez eu É Eu já fico ligado Porque Região de fundo Acontece que isso daí é ruim, né? Ele vai até lá embaixo No romp Mas assim Teoricamente Tá continuando, tá? Mas a região É de comprar, né? Não quer dizer Que Eu tô querendo dizer Que o negócio vai subir, não Mas Tá ligado, né? Ah, safado Tá da mãe, cara Esse aí, o antes? Foi? É Eu apertei ali Porque ali no 2 Ele tinha dado Algo no fundinho já E Ó Deixou a máxima mínima Tocou o 50 Deveria ter caído, tá? Já tá começando A ter uma negação aí Só que o que acontece? Tá vindo testar O 50 aqui de novo E abaixo do fundo, né? É Só que A situação ficou meio bosta Por quê? Ele já tá vindo De uma violinada de fundo aqui Então, de repente Uma venda aqui Ela pode dar, né? E talvez o algo Seja a mínima Que ninguém passa aqui Que a gente tem esse ponto Ou Você pode esperar Pra ver se Como é que fecha esse queimbo Porque se Agora que ele tá vindo De novo Do 50% Ele não dê conta De passar aqui Pode gerar Uma oportunidade de compra Beleza? Porque você tá na região do fundo E ele tá quebrando A fibra aqui nesse ponto Então, isso aí Que já fica de olho Já tá violinando O segundo ponto O quendo anterior Nessa região de 50% Então, esse quendo aqui Ele ganha uma obrigação Qual que é a obrigação dele? Você pode até vender nele Mas ele tem a obrigação De ganhar O fundo, né? Na verdade De ganhar pra baixo Talvez eu esperaria Esse quendo aí Talvez fechasse positivo Se eu não pegue o 9 Isso Ele pode embora nele mesmo Como a gente tá agora Numa região de compra Talvez seja mais interessante Ele quebrar o movimento Pra gente prograr uma compra Entendi Se ele respeita 50% do 9 Ali também Fica melhor, né? Se ele parar aqui Assim É Mais uma confluência Um pouquinho rápido Aqui O que acontece? Ele veio Ele testou a máxima Do 9 Ele veio Testou Eu fiz essa vendinha Um pouco Pelos dois Dois minutos Esse 23 Não passou Dessas máximas Eu percebi E esse aqui E esse aqui Veio testar direto Pra cima Esse 10 aí Testou a máxima Do 9 Ele tem que romper É que pra mim Como ele foi direto Pra cima Ele deveria Agora romper Pra baixo Ele já tá fazendo Todo esse movimento Em cima dele mesmo Então ele pode fazer Então ele pode fazer isso sim Ah, e tem esse detalhe aqui Aí Por que? Ele já veio Desse 50% aí Já não ganhou fundo Já virou fundo duplo Então isso Buscando vai ser maior Pelo menos Aí Aí que tá, Diego Às vezes eu confundo Onde eu achar O fundo certo Sabe? Claro Porque O que aconteceu? Ele mostrou Que esse aqui É o fundo certo Por que? Ele veio e tentou Romper uma vez Não conseguiu O que ele fez? Pullback Aí o que ele faz? Se ele fez pullback É pra tentar romper Não conseguiu Então Pronto Já fez um Dois E já tinha um Pré-estabelecido Então fundo triplay Né? Probabilidade de buscar Região de topo Aqui ó Primeiro topinho aqui Depois aqui Se ele ganha Mas eu Eu te pergunto isso Porque assim ó É O que que fez pensar Que ele pararia aqui Porque antes mesmo De eu fazer isso Que tu já tava Tipo Ah não Talvez pare ali Entendeu? E não aqui embaixo Porque tinha aqui Pra ele chegar ali embaixo Ele tinha que ganhar Esse fundo Concorda? Sim Tá Beleza Tu repara Tu levou dois No stop Porque tu tá botando O stop financeiro É Foi A compra no 11 Aí o stop Certo É no mínimo do 9 Lá em cima É na máxima do 1 A gente se preocupa Isso é Foi aqui Foi de bobeira mesmo Se tivesse deixado aqui Não tinha pego Tipo o Diego Ali agora Como ele não rompeu O 10 Ele teria feito parcial É Mas negou Sim Eu sim Mas eu sou Morbundão Pra mim Achei que tinha ido antes Olha aí Ele violinou ali Tá vendo que Ninguém ganhava isso aqui Ninguém ganhava Esse rompimento Se ele ganhou O rompimento Galera Se ele fez negação Ele vai buscar 50 Você acredita O jeito que o índice É safado Sobe com esse padrão Ele pode violinar aqui E voltar tudo Não, pode Aí pode A gente já fica com medo Isso é um super pilantra Ele Porque ele é mais ou menos Igualzinho O padrão que lá em cima Um, dois e três Mas aí Não tem mais risco Já tá protegido Porra A gente sempre tem risco O risco daqui É de não ganhar tudo Tô falando risco financeiro O risco gráfico Ele faz o que ele quiser Agora o que ele não pode Fazer de jeito nenhum Desdevolver De repente fechar Aqui pra baixo No dois Estavam confirmando Ali Exatamente No dois por enquanto Só confirmação A gente tem a fim de facial já E com o contrato Ele chega aqui Não passou de primeiro Já botou 0 a 0 Lógico Olha como fica evidente Esse topinho aí Lá no dois minutos Aham Ganhou Fechou Ganhando já Caraca Nossa Nos 60 Eu jurei que era um pullback É pode ser Pode ser Porque fechou pra baixo Né É não Fechou abaixo Daquele fundinho lá Claro Ele não rompeu Né Não rompeu Que no anterior Mas Ficou sem fazer Esse reteste Né Sim Não tem Não tem Pode ser possibilidade Do que Voltar aqui Pra Desaguar Obrigado Esse topinho Aqui também Dois minutos Furou a tela Furou Nossa Que quinha do top Eu já zerava ali Coloca o alvo Tenta trazer Sei lá Até aqui Vamos ver como é que vai fechar Esse aí Cara Na velocidade Três é bom demais Não é Nossa Se o mercado fosse assim Era boa Mas demora Meu Deus Diego Ele rompeu as mínimas Aí E não testou As máximas Então aí Tu esperaria um pullback Pra puxar a conta Né Alta Com certeza Ele tá batendo Nesse ponto Ainda aí Né Tá baixo Recomendo aquele fundinho Do trago No meio Se colocar a fibra aqui Acho que ela vai bater direitinho Aonde eu digo Nessa Nessa máxima Eita Eita Ferro Falei essa Essa bomba Essa bomba aqui Não 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 Nesse ponto não Esse candle Aqui Foi o que eu queria Que eu deveria fazer O dois Aquela hora Lá pra dar continuidade Ele tinha negado Lá Que a gente até conversou Diego Tu não considera Que aí Já é uma Violinada Não Considero Daria pra aumentar Um pouquinho O gráfico Dos cinco minutos Um pouquinho Mais gordinho Aí Obrigado Gente Aqui pode ter dado Operação Pelo dois É Eu tava esperando Teste mais pra cima Vamos ver Vamos ver O Dezessete Dezesseis 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 Quem tu olha agora Diego O teste De negação É Ele tinha que Voltar pra Crar Máxima Aí do 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 Dezesseis Dezesseis Deixa eu fazer uma extranha ali. Dessa fibra que você colocou, ele está abaixo também. É. É, senhor Ratinho. Já viu testar as regações ali? Eu vim por essa fibra aqui, que eu tinha colocado. Ah, não, mas é de onde que ele está vindo aí, ó. É. Esse momento aí, se ele não violina as máximas, poderia até prestar em compras, mas ele violina as máximas. E como é que pegaria essa venda, Diego? Ah, talvez esse teste aqui. Eu acho que eu teria batido aqui, ó, pelo 2. Mas aí, aquela regrinha lá do negoio e da continuidade, né? Foi um pouco por isso que eu bati na compra ali. Não, não. Beleza, se você não quer vender, mas aqui não dá compra, tá? É topo, vende no máximo. Posso falar uma coisinha aqui? Diga. Matheus, é, é, coloca teu gráfico um pouco, é, é, dá um zoom nele. Não, menos, um menos, um zoom menos. Certo, aí, ó. Fez um topo duplo na região de 50% de queda, entendeu? Exato. Aí, tipo assim, não vai ser uma micro fibra aqui, que vai voltar esses preços para cima, não. Sempre dá uma olhada. Tipo, não foi um padrão bonito para vender, não deu um padrão lindo mesmo. Foi, foi. Mas, por favor, a região é 50%, estamos pro grupo. Violinou o máximo, ó. O alvo é no fundo de novo. Continua aquela leitura que você fez primeiro, que ele não fechou abaixo daqueles pontos. Ficando 13 é isso, é tudo violinado. Você pode ser violinado 60. Sim, com essa lei. a vez a gente tem a operação de comprar o topo, mas evita comprar o topo o topo é não cara, é isso que eu faço quando eu tô operando mas é que é negócio sempre se pergunta de onde o preço tá vindo primeiro, você vai sair desses enroscos aí fico rezando com o mercado fazer isso aí querendo ou não, devolver já o topo que tinha rompido negou o topo de cima e a microfibra que você tinha era de baixo ele ficou abaixo, testou 50% aqui pra tu vender, Diego, se puder repetir o que tu faria? fora essa aqui fora a violinada? é, o topo duplo ali, enfim pra entrar no melhor ponto o principal é ele voltar pra dentro aqui ele ter violinado a máxima que ninguém passa e querer voltar a trabalhar dentro e o teu alvo seria onde? eu buscaria os 50% dessa pernada ou fundo de novo porque não veio do fundo duplo não veio pro topo? do topo duplo pode ir pra onde? pro fundo então eu me concentraria nesses pontos aí mas provavelmente eu buscaria os 50% porque ele já tava vindo primeiro do fundo duplo aí ele podia fazer pullback pra voltar a subir tá, entendi obrigado eu ficaria de olho, né Diego? pra ver se ele ia respeitar se ele respeitasse aí tu soltaria a parcial, né? sim, é isso exatamente pra não soltar de graça é, eu tô tentando fazer isso porque eu tava dando parcial de graça aí todo o tempo todo pois é, tu já tem condições de buscar alvos maiores ah, eu tô tentando levar assim e outra a vantagem eu tô fazendo tipo duas operações três operações é fora de base é bate a meta rápido é bom dia pessoal bom dia bom dia bom dia tudo bem Diego? tudo bem e você? bem, primeira vez aqui, cara show, bem vindo tô vendo os vídeos teu aqui é excepcional, cara valeu, valeu eu faço já uns dois anos aí operações aí mas só no Oscar sou o cara o cara mas é todo mundo começa assim mesmo não tem não tem outro caminho, né? infelizmente aí é difícil começar ganhando quero fazer uma perguntinha pra você aquele vídeo teu lá do 1, 2, 3 e vai lá do 3, 5 você acha que vai me ajudar nessas entender essas essas movimentações aí? ajuda, cara porque é igual você chegou a assistir esse vídeo desde o início não? ou esse replay de hoje? não, não agora que eu consegui achar aqui você vai ver que ele vai te tirar de algumas situações que podem ser pegadinhas, né? tipo aqui romper o topo esse cara aqui seria o pullback ele já negou então você você vai encaixar aquilo lá dentro do operacional não é só operar aquilo, né? mas ele vai te dar o norte aí pra que lado o preço tá indo porque se ele vai respeitando aqui aquele sistema quer dizer que ele tá em uma tendência então você não vai começar você vai querer bater contra isso certo é um ponto interessante aí pra principalmente pra quem fica caçando topo e fundo eu fiz eu fiz uma mentoria do Cassius não sei se eu fiz também mas eu tô gostando muito do vídeo de vocês é bem explicativo cara, bem claro assim, sabe? show dá pra gente entender limpar bem a memória então tô tô gostando muito vou acompanhar vocês mais vezes aí show obrigado até mais e aí o que a gente tem de detalhe aí? rompeu os fundos anteriores que não tinha sido rompido já avalinou mas é tá abaixo ainda do rompimento desses fundos, né? não é qualquer rompimento então pode ser que o próximo ainda continue caindo venderia esse 17 aí de 18? não, não, não não, não de jeito nenhum eu fiquei meio assim porque já tava no fundo, né? é isso vai caçar a venda aí de jeito nenhum, tá? deixa cair se for pra cair deixa cair vocês já estão vendo isso aqui no dois minutos, né? é, não mas mesmo assim, cara porque que acontece essas situações aqui às vezes você vende aqui ele vai e já volta igual um foguete porque aqui é região de compra, né? então tentar ficar longe disso aí tá e a compra também já deu quando ele tocou nessa região aí de aqui, né? de suporte, né, Diego? e não conseguiu fazer nada, né? sim, sim aí já voltou lá no 50% macro e rompeu o fundo, né? Matheus, tu faz metoria com quem? ninguém? tá, pois tu tá ótimo tá bem demais tem um monte de stopzinho aí mas obrigado não, mas assim não, isso aí faz parte o que você tem que evitar é esse tipo de stop aqui, tá? ó, esses aqui aconteceu por violinado e tal, beleza mas esse aqui não pode ter, Matheusão tá tranquilo mate ele Diego bom dia tudo bem? bom dia talvez essa essa falha do Matheus que ele cometeu comprando aí nesse ponto de venda não é porque o gráfico dele fica muito pra direita ou pra esquerda se ele puxasse um pouco mais pra direita ele teria uma visão melhor de onde até o preço? ué, aí ele vai ter que te responder isso aí porque na real eu comi mosca ali mesmo mas não te atrapalha não Matheus depois do gráfico ficar tão colado aí você não vê o que tá na tua esquerda ah, com certeza é, porque você tem bastante espaço aí é só um palpite eu não sei se isso interfere ou não ajuda sim com certeza dá pra ver aqui esse detalhe ali que a Eliane falou antes eu não tinha visto apesar da linha tá aqui eu não não reparei Diogo pra fazer uma venda aqui teria que esperar né por causa que devolveu o fundo e tal isso exatamente e esse cara que fez devolveu esse devolveu esse devolveu esse e aí vou vender nesse 50 Fala Matheusão acontece essa fibra de cima que tu desconsidera é, agora agora sim porque agora ela é essa aqui isso ah não, Matheus tu tá olhando ela então tô aqui em cima de novo seria ali na na mínima do 14 do 15 né ó Matheusão se tiver violinado nesses pontos aqui ó é, não foi né foi direto pra cima tu compraria ali é, ele já testou ponto de negação agora ficou feio mas mesmo esse cara negando mesmo esse cara negando porque eu quero agora eu quero comprar ele tá vindo de fundo devolvido eu quero um 50% com ponto de negação pra arrombar ele pra cima aí essa hora eu tô confuso não vamos lá tá esperando o compra esse movimento aí do 23 se ele falhar aí aí é venda, né não, tipo assim isso aqui pode gerar uma venda pode ser lá, mas qual que é o alvo, né vocês sabem me dizer qual que é o alvo porque eu tenho um alvo aqui onde ele já tá dando no fundo eu tenho um alvinho aqui pra baixo pode ser aqui embaixo e aí, tipo assim eu acho arriscado por conta do que? se eu tô tendo negação, galera pode ser pra fazer pullback não foi isso que aconteceu no segundo quinto do dia vamos lá voltar aqui, ó esse cara não fez um pullbackzinho pra voltar a subir? não é porque tá negando aqui que vai vai romper o fundo por que que não vai romper? porque ele já tá vindo de lá ele já devolveu ele não quer ir pra baixo então o que que eu quero? eu quero retração e pra ele fazer retração o que que ele vai fazer? vai negar, ué como é que ele vai descer sem negar nada? aí se esse cara aqui ele testa pra baixo direto já nesses pontos aqui que já é fundo devolvido vale o risco você pode fazer a parcial no ponto de negação ou de repente pro topinho que ele deixou então sempre tentando andar com a direção do mercado olha lá no dois olha que coisa mais linda no dois minutos olha o tanto de ponto que ele deixou lá já violinou já testou pra baixo aqui né ainda vale bater uma compra ou já tá na deixa eu ver fechou ganhando esse cara aqui? ganhou né ganhou devolveu né a negação arrisca a compra ele contestou aqui ele não pode devolver esse fundinho agora aí você tem duas opções você pode fazer parcial aqui mas eu acredito que ele vai pra onde? aqui esses pontos aí já tá indo e mosca já e quando acontece agora deixa ele fechar ele explode muito rápido que não colocou tua parcial ou eu bato na mão eu espero que ele fechar bom dia e o Diego não seria uma fibra ali do 20 ao 21 que pegava no 23 ali? isso exatamente o Diego então é porque ele testou depois é o feio dele é que ele foi pra baixo primeiro tá aliás foi pra cima primeiro é isso isso Diego então ele tá respeitando esse suporte aí não é? é por isso que tu confia com certeza esse suporte aí deixa eu ver só muitos suportes né? que a gente percebe pegar no 24 você também estaria batendo em cima de uma quebra de alta né? então fez pegar no 24 24 24 esse aqui só deu compra dele mas o o ele ganhou o desnegou o Diego eu te pergunto se ele fecha a baixa dessa migração aí que não bateria ou? ah não não então esse tipo de operação é válido é mais arriscada Matheusão mas ela pode funcionar tá? que daí pelo menos aqui teria uma projeção pra ele vir buscar esses pontos. Já que ele tá fazendo esse respeito e ele conseguiu ganhar o que é no anterior. Ou seja, ele não quebrou a fibra, ele desnegou o movimento aí. Por isso que ainda perguntei, vê se ele ganhou aí, senão nem compensa. Aí já testou justamente o ponto que ele voltou pra cima. Você tem os pontinhos. Tem bastante ponto de retorno onde ele respeitou. Então, probabilidade. Já tá vindo de negação de de fundo, né? A maior é buscar aqui de novo. Voltar essa região novamente, né, Diego? Negou o fundo assim. Exato. Até agora o que ele fez? Cachote, né? Eu te pergunto isso aqui, Diego, porque eu queria entender, claro, isso aqui era uma... Não era num queno, mas era numa região que ele tinha negado. Aqui, esse 3 desnegou. E esse aqui, qual a diferença desse movimento aqui pra esse aqui, sabe? Peraí, deixa eu entender. Como? Ah, tá. Aqui você falou. A gente tinha batido no 3, né? Que tinha negado essas máximas anteriores. Certo. Aí o 3, teoricamente, desnegou o que tinha negado, né? Sim, mas aqui eu tô aonde? No topo. E aqui eu tô aonde? No meio do caminho. Então. Ah, então é a localização mesmo. Com certeza. Com certeza. Ah, entendi. Entendi, entendi. Beleza, perfeito. Tá no meio do caminho, mas ele tá numa região de suporte, entendeu? Não, eu falo meio do caminho, mas ele tá fazendo pro Beck, né? Tá criando força pra tentar buscar o alvo dele. E lá em cima, ele já tinha negado lá o fundo. Ih, o Matheusão bugou aí, hein? Ah, não, voltou. Uma diferença absurda. Aí eu voltei. Eu ia... Eu tava dizendo que isso aí faz uma diferença absurda, né? O tal do contexto. Não adianta a gente saber o padrão. É tudo. O contexto é tudo. Se a pessoa souber o contexto, Matheus, lascou, né? É. Ela... Faz tudo errado. Na hora que compra... Se eu tivesse olhado, me atentado aqui, mas eu fiquei olhando no meio. Pois é. Vou dar só um pulinho. Esse fundo aí que desceu, né? Nessa região, onde negou e desnegou, é um falso rompimento? Foi. Se você ver, é. Olha lá, ó. É velho nada. Ah! É agora. Ou ele para aqui, ou ele vem me pegar o copo desse quedo aqui, né? Aqui, ó. Não é aqui o famoso? Ombro, cabeça, ombro, ó. Fausto rompimento, né, galera? Nossa, que compra mais linda que eu teria feito. Meu Deus. Cara, não sei se eu não tivesse podido. Eu não conseguiria fazer essa compra aí, não. Não é o tipo de compra que eu gosto de fazer, porque aqui já é também muito... Se eu não tivesse pego no 23, não sei se teria pego no 24, tá? Mas valeu o risco aí para tentar chegar no alvo, né? Diego, eu quero marcar um dia para fazer também contigo um replay. Bora fazer, galera. Bora fazer. Botar todo mundo aí para ganhar dinheiro. O dia é hoje, o dia é hoje, aí, ó. Sábado, eu estou de fã nosso. Isso. Se tiver algum replay à tarde aí, Diego, eu estou disponível, tá? Ah, eu estou querendo fazer, vamos fazer, sim. Agora tu achou. Tu disse que não achava. Vamos fazer uma listinha lá, galera, no grupo? O pessoal quer fazer aí. Bom, Diego, Diego, vamos focar em um contatinho. Pode ser. Acaba fazendo mais operações, né? Estudando um pouco mais. É, aí, tipo assim, depende do operador, né? Se o operador faz com dois, com um, ele faz aí o... O contato é difícil para caramba, mano. Eu não dou conta, não. Eu já estou avisando. Você nunca operou com um, Diego? Na conta real? Já, mas o meu resultado foi pior de quando eu operava com dois. Nossa, Diego, é difícil mesmo, não é fácil, não. Ah, pela merda de Deus. E nessas situações aqui, Diego, como é que tu vê essa movimentação aqui de dois minutos, por exemplo? Por enquanto, no dois minutos ali, o que a gente tem? Com o pimento de touca. Pode ser teste para continuar indo. Aqui, ele fez o primeiro teste, esperar esse próximo quendo aí. Uma coisa a gente sabe, se não ganhar essa região, ele venda de novo, não é, Diego? Tem uma lambida que me levou. Fiz o gramédio. É, sentiu ali, né? Rapaz, esse negócio de um contrato aí, eu não aconselho ninguém. Caramba, a gente pega 30% do movimento. É. Mas, Diego, a probabilidade agora é que ele rompa, já terceiro toque nessa região, né? Sim, sim. A probabilidade agora é que ele foi embora. Já estou de olho nessa máxima aqui, né? Já que ele está vindo lá do fundo maior, ele tende a buscar até o ponto lá dele. Realmente, da máxima do dia, né? Agora, é, Diego. Tem um quendo vermelho no topo aí. É. Aí, a medida do pessoal vender isso aí, pode ser pulverto aqui em cima do capítulo, do topo. Exatamente. Pode ver que conservou-se acima do topo, né? Diferente de todos os outros que rompia, devolvia, rompia, devolvia. Então, o que dá para fazer? Esperar. Compa aí, compra aí, compra aí. Voltou para mim, não compro. Vamos comprar topo, gente? Aí! Às vezes dá com o alvo aqui, né? É, que ele ainda não foi no alvo, né? Foi lá no alvo ainda. Mas ele não cumpriu, então? Já voltou para ser? Atenta, risca aí. Ai! Coloca o stop aqui, não pode renovar na mínima aí, né? Deixa eu sair. Aí chega ele e vai de danado para baixo. Marcelo, Marcelo, Marcelo em cima. É, arriscado, lógico que é arriscado. É arriscado, porque ele pode fazer um pullback maior, né? Está na região de topo, né? dois minutos até agora está rejeitando, então, pode ser que surra ainda, hein? Ficou. Aê! agora é essa compra aí, essa compra foi porque o amigo que falou... Explica aí, Bruno. Hã? Esse 26 aí, ele fechou vermelho, dá para ter vindo direto, mano. É o terceiro toque da região, tem um back para romper. Eu vejo aqui o 13, o 13 e o 14, deixou a máxima aqui, é para o back, ó. Entendeu? Eu estou ficando aqui, 26 só para induzir a venda do pessoal. Sim. Ele fechou vermelho porque ele não veio. É a região de briga, né, cara? Porque amanhã é... Ele vem com fumo, ele tem que testar isso por pouquinho aí. É, o 17, 18, ele sobe o olho no, é o mínimo lá total, ó. Veio, fez o pullback ali para subir, e o terceiro toque da região vai pegar continuidade do movimento, tá, Diego? É, concordo. E o mais importante para mim foi que ele não tinha vindo aqui ainda. Não tinha testado o álcool. Não tinha negado ali ainda, né? O 15, né? É. Nossa, você não tem um parque de 4. Ele pode buscar lá agora o álcool de 60, que o amigo falou aí antes. É, rompeu, galera. Agora, pode ser que continue. O que a gente tem que esperar ele confirmar, né? É. É. Bota lá no 60 de novo só para a gente ver direitinho o álcool. Possível o álcool. É o topo daquele quêmbro lá que ele ficou brincando, né? Ele veio testar o... Esse cara aqui, ó. Desse cara. Aí, no tempo macro também, gente, isso aí pode ser tudo violinado, ó. Ele foi lá, violinou. Apesar que o candle 1, o candle 2, ele primeiro violinou a máscara, eu vou lá, violinou a mina e voltou, né, Diego? É isso. Ele não violinou a máscara agora. Ele violinou ela antes de ela mexer ao fundo. Isso tem alguma diferença? Tem, porque daí, se ele não ganhou o topo, desceu e não ganhou o fundo, ele volta mesmo, né? Agora, a melhor que é da segmento do movimento. Ele fez uma coisa importante aqui, ó. devolveu o fundo que ninguém devolvia antes. Aí, né? É. É lá do 60. Verdade, Diego. O Diego falou, a ponta aí, a ponta bonita, ela no 23, porque o 23, ele, ele, ele violou a gente. É, se ele violina aqui, o tom aqui, a máxima do 10, a mínima do 10, o couro fica mais lindo ainda, né? Aí, ficava lindo, né? Não tinha por que não. Aqui é a violinada, a violinada do samurai, né? É. Exatamente. Ficava top, mano. Ah, comigo que tentou essa operação aí, ó. Parabéns. O Brunão é legítimo, filho. Esse topinho lá em cima, Diego, pode ser um possível alvo? Tu vê? Pode, pode. com certeza, né? Gente, de boa, a parada que o Marcos passou, a gente tem entrado também pelo filme gatilho, né? O filme gatilho no topo, o filme gatilho no fundo. Ele, cara, evita vender candle vermelho, e comprar candle verde, baixo, que às vezes ele é um pullback. Vai tirar um movimento, entendeu? Ele botou aqui, esse vermelho aqui, o... Dá um zoom, por favor, irmão. Rapidinho. Dá um zoom em cinco minutos, pra gente ver. Valeu, tia. Matheus, dá um zoom aí no cima. Não, o 24 falava, violinou, o 25, ele fechou o verde, sem violinar a máxima, demonstrando isso aqui. Ao 26, ele violinou na volta, ele tinha que pegar, rodigando. Dá pra cá, pra terminar rodigando. Ele fechou o vermelhinho aqui, acima do... Já o terceiro toque na região, acima desse... A máxima do 13, do 14 aqui, até continuar. Fazer tipo assim, gente, quem eu... Comprar isso aqui é complicado, porque é topo, né, parceiro? É, o receio é esse só, né? Eu considero isso aqui, eu falei pra fazer, mas isso aqui é... Eu considero avançado, tá ligado? Com certeza. Essa operação é super avançada, porque tem que estar muito, fica já da lá, você não tem que fazer. E deu uma boa, uma bela operação. A primeira coisa que eu penso, mano, ah, eu compro, correr topo, não. Mas só parar de perder, parar de comprar topo e vender assim, o primeiro passo. é aqui, e desculpa, encontro os nenhum, é ali uma deja, óu... Como é ali uma deja da tenga frente, óu! É... só 심ó... é esse... É... são... sniff... é isso. É isso aí. Tchau, tchau.